Gente, eu tô aqui hoje pra parabenizar essa ONG maravilhosa, Paraíso dos Focinhos, que resgata animais nas ruas, cuida deles e fica esperando por um de vocês pra apadrinhar, pra adotar esses animaizinhos abandonados. Então, procurem pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Paraíso dos Focinhos. Um beijo enorme pra vocês, parabéns pelo trabalho!